Administrar um negócio no nosso país, ainda mais em plena pandemia, é uma tarefa cada vez mais complexa, mais complicada para os pequenos e médios empresários. Com a crise, o faturamento do comércio apresentou queda no ano passado e segue com dados preocupantes. Mesmo com uma boa gestão financeira, o comerciante se vê na berlinda diante da atual realidade, como mostramos agora na segunda reportagem da série Desafios do Comércio. Que eu convido você a acompanhar conosco. De portas fechadas. Com o número de vendas muito abaixo da média e a incerteza sobre os dias que virão. Assim estão a grande maioria dos comerciantes e colaboradores das empresas da cidade de Paracatu. A cidade, na área central, ainda permanece movimentada. Em supermercados e bancos, as filas são gigantes. Mas, no comércio varejista, as portas se fecharam para o atendimento apenas por delivery. Atendimento esse que muitos paracatuenses não querem, pois estão acostumados a verem os produtos, analisar antes de comprar e avaliar as opções. O que fica difícil para fazer por meio de aplicativos como WhatsApp ou sites dos comércios da cidade. Os empresários seguem revoltados. Nós tivemos tempo para resolver isso aí, gente. Nós tivemos tempo. Tem um ano de pandemia. Nós somos tão lejos que não damos conta que não temos infectologistas, não temos médicos ou pessoas da área, da saúde, que entendam o que possa ser feito. Outros países já estão funcionando praticamente do que normalmente. Normalmente não, porque eles guardam as regras, mas já estão funcionando. E nós? Isso aí eu acho que falta. Está faltando o poder público resolver isso para nós. Entendeu? Não adianta a gente fechar as portas aqui e a rua está lotada do mesmo jeito. E nós estamos aqui sem faturar nada. Com o nosso pessoal também em dificuldade. Os colaboradores com certeza vão passar dificuldades e nós e nossos colaboradores vamos ter essa dificuldade. Vanderlan ressaltou em entrevista que todos que trabalham no comércio temem o vírus. Estão seguindo as regras de higienização e distanciamento. Creio eu que nós todos comerciantes temos medo do vírus. Nós temos medo. Você pode olhar que todas as lojas, pelo menos as que eu fui, que eu entrei na pandemia, eu vi álcool gel na porta, eu vi funcionar na porta, orientando. Inclusive aqui eu tenho isso. A gente tem álcool gel na porta, tem álcool gel no balcão. Tem álcool gel para todo lado aqui. Você entendeu? Então, e nós cobramos a máscara do pessoal que entra. Nós temos uma recomendação na porta. Eu acho que fechar de vez se torna uma situação muito difícil para o comerciante. Não sou só eu que dependo da minha loja. Eu tenho várias pessoas que dependem e pessoas que dependem das pessoas que trabalham comigo e outras empresas também. Então, é um ciclo, é uma cadeia de quem consome comigo. O meu funcionário vai consumir na esquina, vai no outro. E para a surpresa de muitas pessoas, o governador Romeu Zema, na noite desta segunda-feira, decretou que todo o Estado de Minas Gerais fique na onda roxa do Plano Minas Consciente, com as medidas mais restritivas. O comércio permanece de portas fechadas. A partir desta quarta-feira, dia 17 de março, todas as regiões de Minas entrarão na onda roxa, a princípio, pelo prazo de 15 dias. Amanhã, na terceira reportagem da série Desafios do Comércio, vamos saber o que o empresário Diego tem vivenciado ao longo deste período imposto pela pandemia do novo coronavírus. mesmo com um cenário cercado de incertezas, ele segue em frente, se preparando para o futuro pós-pandemia. Você não pode perder. Acompanhe conosco amanhã.